Dicas do Chefe, oferecimento Ultragás São Pedro. Quem faz, usa Ultragás São Pedro. Fone 3421-2123. O Dicas do Chefe trouxe hoje um aperitivo. Aquele prato que vocês de casa vão aprender a fazer rapidinho. E quem vai trazer essa dica pra gente é ele, Joio São Bruno. Oba! Você vai fazer o que pra gente hoje? Ah, eu queria que eu fizesse um prato que eu sempre faço, né? Então eu resolvi trazer panquecas com recheio de carne moída. Ótimo pra quando chega a visita em casa, já resolver o problema do lanche. É, e que é ingrediente que todo mundo tem em casa, né? Trigo, carne moída, então dá pra fazer tranquilo. E é baratinho. Baratinho. Importante, isso é muito bom. Então vamos acompanhar com o Joio São Bruno hoje, panquecas, Dicas do Chefe. Pra começar, Joio São Bruno, qual o primeiro passo para fazer uma panqueca recheada com carne moída? O que demora mais é a carne moída, então a gente precisa preparar ela primeiro. Então nós temos aqui os ingredientes, são a carne moída, o molho de tomate pra dar cor, o próprio tomate, pimentão, um pouquinho de cheiro verde, um pouquinho de caldo de legumes em pó, né? Pra iniciar essa receita, dessa panqueca recheada com carne moída, o Joio São Bruno vai ser o primeiro passo. Vamos lá, Joio. Primeiro passo pra fazer a carne moída, a gente vai colocar um pouquinho de manteiga, tá? Pode ser óleo, margarina, o que você preferir. A manteiga dá um gostinho a mais, aí você pode usar a manteiga, a margarina, ou se quiser o óleo também, azeite, não sei. Aí. Aí a gente vai colocar o tomate, tá? Olha. Depois do tomate. Esperar um pouquinho ela ficar fervendo com um pouco dos ingredientes. É, porque assim, Marcelo, quando a carne, ela entra em contato com o fogo, né, ela vai soltar o líquido, pra depois ela começar a fritar. Eu quero que ela frite um pouquinho, pra depois eu jogar o restinho dos ingredientes, pra dar aquele gosto, tá? Vamos lá então. Aí a gente coloca um pouquinho de sal, tá? O sal a gosto. E eu também trouxe uma coisa de casa. É, um pouquinho de pimenta do reino, tá? É, um pouquinho de pimenta do reino, eu gosto muito desse. Aí já sai moedinha a pimenta do reino. Já sai moedinha a pimenta, olha que legal. É um moedor elétrico. Eu também gosto muito do manual, mas eu trouxe o elétrico. Gente, sempre fogo baixo, tá? Você usa o foguinho mais baixo, também pra não evaporar a carne, todo o líquido rápido, pra carne. Ela fica agora um pouco, aí fica cozinhando um pouquinho, pra pegar mais do tempero? Isso, ela vai cozinhar pra pegar o tempero, né? Até pra usar os ingredientes. É cozinhar, principalmente as verduras que a gente colocou aqui. E agora a gente passa pra qual passo? Bota cozinha? Bota um pouquinho de água pra gente fazer a massa da panqueca. Só um pouquinho de água só? Só um pouquinho. Tem muita? Não, né? A gente vai olhando e vai botando. A quantidade necessária. Vamos lá. A gente vai usar, aqui tem mais ou menos 2 xícaras de trigo. Ah, uma dica legal, não faça igual eu fiz uma vez em casa. Só tinha um pouquinho de trigo e na hora massa não pressou de comprar mais trigo, tá? Então, sempre tem um pouquinho de trigo reserva, porque não coloque tudo, tá? A gente vai colocar os ovos, aqui no caso a gente tá usando 2. Isso ali a gente vai botar agora o leite, tá? Um pouquinho de leite. Não, manteiga ou margarina, tá pessoal? Tem gente que usa óleo, não usem azeite, tá pessoal? E um pouquinho de sal a gosto. Não é balão? Balão que entende um pouquinho de sal. O balão vai atrás do sal a gosto. E a gente vai levar para o calificador. Jair, enquanto tá ali cozinhando a carne, tá quase no ponto, quais as dicas para a pessoa deixar a massa assim bem homogênea, bem gostosa? Ah, Marcelo, como eu falei, a questão da massa sempre ter um pouquinho de trigo guardado, né? Sempre um extra, também a mesma coisa do leite e também dos ovos. Porque conforme for aumentando a quantidade de ingredientes extras, vai precisar mais, né? Então tem que sempre ter um pouquinho. E a nossa massa já tá pronta, falando na massa, tá? Você vai deixar ela tipo como vai fazer um bolo. Deixar ela bem homogênea, tá? E aqui vamos para a nossa carne? Ficou legal? Porém, isso vai ficar gostoso, né? Legal, tá. Vamos fazer aqui a nossa carne para concluir. Só um pouquinho de cheiro verde, assim que dá cheiro verde por último. É um segredo também, tá pessoal? Deixar o cheiro verde por último, dá aquele gostinho extra. Tá cheirando ou não é só? Tá, um cheiro... Não tá cheirando balão. Vamos correr, hein? Cobaia hoje vai ser legal, Valão. Vai ser os cobaias da panqueca do Jair e São Bruno. A gente trouxe uma galera. Eu, o Balão, o Albino. E tem a Diana, não sei se ela vai querer aparecer, mas ela tá ali também. Que é a moça que tá ajudando aqui na cozinha. Pronto, então vamos lá. Dá para a gente fazer a panqueca agora, só por enquanto finaliza aqui, tá? A carne vai ter que ficar, secar mais um pouco a água, né? Tem que ficar bem... A que ponto, quando tiver mais ou menos ponto, é o quê? Secar totalmente a água, fritar, como é? Não, não é para fritar, é para ficar cozida, mas sim muito líquido. Porque a panqueca não vai suportar esse líquido, tá? Depois vamos lá para a panqueca. Já tá pronta a massa. Vamos lá, ó. Aqui tem que dar fininha. Ó, quando a gente bota... Ai, melei tudo aqui. A gente faz esse movimento, nossa. Ela tá fritando. Antes de fazer o movimento, a gente bota mais. Pronto, eu acho que ela ficou grossa. Deixa aqui um minutinho. A frigideira é diferente da gente. Olha aí, ficou legal? Olha aí. Tá bem panqueca americana, né? A panqueca americana é grossa e bem tostadinha. E você aí de casa, tá pegando essas dicas legais, lembre-se novamente dos ingredientes. Jair e o Sobruno tá explicando passo a passo. E se você quiser rever o quadro, você pode acessar www.sinoverdecaxias.com Vai estar lá, Dicas do Chefe. É o quadro que... Primeiro gravado com o nosso produtor Jair e o Sobruno, panqueca. Vai aí, Jair, testa. Vai, vai aqui, vai. Vai, vai. Vou jogar aqui que eu me pego. Vai, vai. Peraí, peraí. Vai. Uhul! Certo. E agora nós vamos só rechear, né? Vamos. Aí que tem gente que gosta com carne moída, queijo ralado, você vai... Feito de frango, é a que você... o recheio você escolhe. Essa de hoje é com carne moída, né? Aquele que a gente fez é bem simples, Marcelo. Mas o que eu gosto também, eu boto sempre queijo, aí eu enrolo um pouquinho, boto no microondas pro queijo derreter um minutinho, tá? Só pro microondas. Aí só agora... Faz assim. Aí pega um palitinho e prende. Chegou o momento de experimentar. Mas peraí, pra tudo isso tem que ter uma preparação. Vai arrumando essa outra aqui, Balão. Olhando essa aqui enquanto eu arrumo isso aqui. Faz, ok. Tá pronta a panqueca que o Jair Sobroso preparou, recheada de carne moída. E agora nós vamos experimentar pra ver se realmente tá gostosa. Sei que você aí de casa tá com água na boca, mas dá pra você fazer. Receita fácil, rápida e os ingredientes também, precinho bacana pra você aí de casa preparar. Então vamos experimentar pra ver como é que tá essa panqueca. Bem, gente, Balãozinho já está degustando aqui a panqueca. Pra ver se tá realmente gostosa. E aí, Balão? Aprovada. Gente, Balão também gostou. Jair Sobroso traz mais pra mim, porque vocês sabem, eu sou uma pessoa fitness. Porém hoje... Meu Deus! A pessoa vai comer, não vou comer as três, você vai comer uma. Mas aí você agora vai também, vai gostar da sua própria panqueca recheada. Será? Veja aí. Vamos ver se ele também, ele mesmo aprova. Claro que quer dizer que tá bom, né gente? Dá pra passar debaixo da mesa? Não dá. Não dá. Gente, olha, você aí de casa conferiu o quadro Dicas do Chefe. Próxima semana tem mais dicas pra você aí de casa. Dicas simples, rápidas de fazer e que todo mundo tem uma... Dá pra fazer. Dá pra fazer em casa com os ingredientes que você mesmo tem em casa. E agora, nós vamos comer porque estamos com fome. Eu, mais ou menos, os meninos já estão degustando. E você aí de casa, se já está fazendo, vai degustar também. Beijo a todos e até o próximo Dicas do Chefe. Transcrição e Legendas Pedro Negri